Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Romô aos R$ 2.000,00 de renda passiva, série esta aqui no canal, que eu invisto meu dinheiro na prática. Eu faço exatamente aquilo que eu falo para vocês fazerem na prática com meu dinheiro. Aqui não tem lero-lero, é fácil, né? Ai, vai lá investir, vai, vamos, vamos abrir uma caixinha. Mas a pessoa mesmo, você não vê ela fazendo, né? Você vê, na verdade, ela ostentando no Instagram. Carro de luxo, iPhone mais caro da geração, viagem para não sei aonde. E cadê o investimento? Aqui não tem hipocrisia, aqui a gente faz o que a gente fala. Nessa série você acompanha, portanto, os aportes do mês aqui que eu vou fazer junto com vocês. Pessoal, no vídeo passado, eu falei para vocês que a gente ia ter que mudar o nome da série do canal. Afinal, a gente chegou, olha lá, no mês de maio de 2024, em R$ 2.175,00 só de proventos. Ou seja, foi o lucro que as minhas ações distribuíram, o lucro que os meus fundos imobiliários, ali, os aluguéis que eu recebi no mês. Somado, já bateu mais de R$ 2.000,00 e a gente vai ter que trocar o nome da série. E aí eu pedi para vocês deixarem sugestões aqui. Vamos ler algumas sugestões que eu ainda estou decidindo, eu não pensei ainda não. Novo nome para a série, Rodela Amilhão. Vocês são danados. Nome para o canal, eu acho que ele quis dizer para a série, né? Tostão ao milhão, boa. Dica para o novo nome do quadro, rumo à riqueza passiva. Também é boa, o pessoal também vai ter duplo sentido, né? Ó o outro, antes de mudar, dá uma checada na média de proventos dos últimos 12 meses. Olha, muito bom. Esse aqui, ó, está entendendo direitinho a lógica. Vamos ver essa média, pessoal? Olha lá, ó, se a gente pega aqui no site do Investidor 10, esse site aqui que eu faço controle, né, das minhas finanças aqui, da minha carteira de investimento, você vai ver, ó, ano passado, né, a gente voltou a investir aqui em 2022, ó, 0, 0, 1,28, 15 reais, 37, 8 reais. A gente ficou num total do ano de 158 reais e a média de 13 reais por mês, né? 2.023, no ano passado, a gente começou a investir ali todo mês mesmo, religiosamente, né? Uma quantia que foi, inclusive, aumentando conforme o meu salário, a minha renda ia aumentando junto. Então, olha lá, o primeiro provento de 2023 foi 47 reais, depois 79, 177, 160, você vê que foi caindo, né, ó. Teve mês, ó, 653. Alguma ação aqui deve ter distribuído os dividendos e aí a gente acabou ganhando uma pauladinha ali maior. Porém, ó, 274 no outro mês, 300, 550. O último do ano passado foi 1.110 reais que a gente recebeu. Ou seja, totalizando aí 5.260 reais no ano de 2023, uma média de 438 por mês. Essa média, né, é se a gente pegar tudo que a gente recebeu no ano e dividir pelos 12 meses. Agora, bora pegar aqui 2024 e como tá a nossa média, olha lá. A gente já começou o ano com 722 de dividendo, portanto, ó, de 47 para 722, você viu que olha a diferença, gente. Em um ano investindo, é claro, eu invisto aqui valores exorbitantes, fora da realidade, mas porque, pra você ver, não tem hipocrisia. Eu realmente invisto de 47 para 722. 1.110 no outro mês, 1.610, 1.190 e 2.180 reais de dividendos. Totalizando até agora 6.800 reais, ou seja, uma média de 1.130 por mês, na média, né, pessoal? Então, você vê, o nosso amigo aí que comentou, realmente, a gente não atingiu ainda os 2.000 de renda passiva na média. Mas, a partir de agora, a tendência é só aumentar e a gente vai chegar na média lá rapidinho. Sugestão por nome da série, o céu é o limite. Realmente, acho que nem o céu é o limite, né? Você pega um foguete, você passa do céu, você vai sei lá pra onde. Então, nem é, o céu não deveria nem ser o limite. O nome da série deveria ser X salários mínimos, pois pelo menos compensa um pouco a infla... Rumo aos 10 salários mínimos, ô coisa boa. Vou pensar nessa sugestão, gostei. Mas, pessoal, olha lá, vamos lá pro mercado, vamos para os investimentos do mês. Vamos chegar no Ibovespa aqui, ó. Pessoal, o Ibovespa hoje tá ali no 0x0. Você viu que ele já deu uma caída, já deu uma subida no dia que eu gravo aqui nesse vídeo. Vamos pegar aqui o último mês do Ibovespa. Ele saiu da casa dos 129 mil pontos para aqui os 122 mil pontos, pessoal. Então, uma queda de 5,5%. Então, se você está perdendo dinheiro com a sua carteira, né? Ela parece ali negativa, com algum dinheirinho ali caindo, natural. Tá todo mundo aqui na Bolsa Brasileira sofrendo o mesmo problema. Então, não se sinta exclusivo, né? Injustiçado, achando que só a sua carteira de investimento tá caindo. Pelo contrário, de todo mundo tá caindo, inclusive a minha. Quer ver, ó? É claro que a minha carteira tá no positivo, né? Então, ó, eu coloquei lá 565 mil e estamos com 604 mil, quase 605 mil. E a carteira tá no positivo porque é uma carteira diversificada. Eu já tô investindo há bons meses aí. Então, no longo prazo, a sua carteira vai tendendo a ficar positiva mesmo nos momentos de crise, nos momentos de queda, tá? Mas você que começou agora, há dois meses atrás, há um ano atrás, sua carteira pode estar dando aquela oscilada e é normal. Respira fundo e foca nos investimentos, foca no aporte, beleza? Olha lá, as ações estão caindo quase 5%, as ações aqui do Brasil, né? Fundos imobiliários numa queda de quase 2%, então a gente tem sim FIIs em queda também. Você vê, quando a Bolsa Brasileira cai, os fundos imobiliários caem também, porém mais suave. Por isso que o fundo imobiliário é menos volátil, a gente fala, né? Quando a Bolsa cai muito, o FII cai um pouquinho. Quando a Bolsa sobe muito, o FII sobe um pouquinho. Geralmente é assim, tá certo? As nossas criptomoedas lá, firme e fortes, valorizando 53% na carteira. Então você vê que isso aqui puxa o rendimento pra cima. Nosso ETF, o IVVB11 também, rendendo ali 21% no positivo. As BDRs que eu escolhi aqui a dedo, né? As ações, empresas americanas, 31% de variação. Você vê que nem tudo é americano, porque eu tenho aqui Banco Inter e Nubank na minha carteira lá fora. São empresas brasileiras que estão lá, porém estão dolarizadas, né? E a nossa renda fixa no positivo. Portanto, na média, galera, estamos ali no positivo. Vamos aproveitar essa queda da Bolsa de Valores brasileira, dos fundos imobiliários, pra dar uma marretada a mais nos investimentos aqui. Tanto é que a minha estratégia é assim, ó. Eu invisto 25% em ações. Se a gente for ver aqui no Investidor 10, ó, as ações estão em 23,9%. Olha acontecendo na prática o que eu ensino na teoria pra vocês. Quando o mercado brasileiro está caindo, a minha carteira foi desbalanceada. Se percebeu? Porque as ações brasileiras caíram. Porém, a minha renda fixa ainda tá lá. Olha lá, ó. A renda fixa, que é o CDB aqui que eu coloco no caso, se a gente for ver, ó, a renda fixa deveria ter 25% da minha carteira. E isso a gente olha lá no site do Investidor 10, 25,13. Portanto, o peso dela aumentou uma vez que as ações caíram, né? Desequilibrou a carteira. No aporte desse mês, a gente vai colocar mais em ações brasileiras, justamente pra pegar o efeito da queda. Então, as ações brasileiras caíram, vamos colocar mais dinheiro ali. Você vai ver o que eu faço, inclusive, aqui na minha rodela, né? Que é essa ferramenta que eu criei pra eu usar. Infelizmente, tem muitos custos. Eu não consigo abrir pra todo mundo, né? A gente tem todo um suporte que a gente dá. Fica dentro da comunidade que eu criei. Meus aluninhos lá têm acesso, tá bom? Se você quiser fazer parte, inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você entender melhor como funciona. Mas vamos lá, ó. Ações brasileiras. O que eu vou fazer, pessoal? A renda fixa esse mês, se eu vier aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar os R$60 mil que eu vou investir, mais os R$700 dos proventos que caiu. Inclusive, esses R$700 estão travados lá no Invest. Daqui a pouco eu te mostro. Olha lá, ó. A minha rodela estaria falando pra eu colocar R$13.500 na renda fixa, R$20 mil em ações, R$2 mil em fiagros, R$13 mil em fiis, BDR R$8 mil, E ETFs R$2.989. O que eu vou fazer, tá? Eu vou, esse mês, deixar de investir na renda fixa. Vou aproveitar que teve essa queda pra comprar mais ações. Aproveitar, né, o preço dessas ações. Uma vez que a minha caixinha do Nubank já está bem recheada, a minha reserva de emergência está bem recheada, né? Eu posso me dar o luxo de, dessa vez, não investir em reserva de emergência. Então, olha lá, se a gente for ver aqui, ó, a minha caixinha do Nubank, ela está com R$151.254. Então, sim, se tiver uma emergência, eu vou ter dinheiro na mão pra poder pagar ali alguma coisa que eu precise. Esse mês, então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 5% aqui, ó, da minha carteira, ou seja, eu vou diminuir o percentual ideal da renda fixa, só pra eu não investir esse mês. E eu vou pegar esse 5% e eu vou botar aqui, ó, 3% a mais nas ações, 1% a mais nos fiagros e 1% a mais nos FIIs brasileiros. Ou seja, eu tô tendenciando a minha carteira este mês exclusivamente para o aporte no Brasil, uma vez que a bolsa está caindo e eu quero aproveitar esse preço. Se eu voltar aqui agora na minha rodela e recalcular, olha que maravilha. Agora, galera, ó, eu vou botar R$30 mil esse mês em ações brasileiras, R$10 mil em fiagro, né? Eu tenho dois fiagros, então vai praticamente R$3 mil pra cada um, R$15 mil em fundos imobiliários e aí R$6 mil em BDRs, R$2 mil em ETFs e zero na renda fixa. Olha que coisa legal, né? Eu tombei aqui os percentuais da minha carteira focando nessa estratégia que eu vou fazer esse mês. No mês que vem, eu vou voltar a minha carteira para os percentuais ideais e eu volto reequilibrando, né? Se a bolsa continuar subindo, vai depender do que vai acontecer no mês que vem, porém essa vai ser a estratégia do vídeo de hoje. Das empresas, gente, como eu vou colocar R$30 mil, eu vou rebalancear em todas, tá? Então você vê aqui embaixo que ele já está falando para a gente, ó. Perril vai R$2.400, Banco do Brasil Seguridade R$2.400. Você vê que agora a gente tem Banco do Brasil aqui na carteira, né? Olha lá, ó. Eu comprei o Banco do Brasil, inclusive quem não viu o vídeo passado depois assista, né? Fiz uma venda pelo aplicativo do Nubank. Olha lá, o Banco do Brasil entrou na carteira, comprei por R$28 a ação, porém agora está R$27,14. Então vamos aproveitar a queda, vamos comprar mais. Para quem não sabe e não viu, eu tirei a Pets da minha carteira, que era uma ação de crescimento, uma empresa que estava dando resultados financeiros ruins no último semestre. E aí eu acabei trocando e fazendo essa mudança. Eu já queria converter uma parte das minhas ações de crescimento para renda. E aí foi o que eu fiz. Quem não acompanhou, veio o vídeo passado da série. Vamos ver se foi um bom negócio, ó. Porque as minhas ações do Banco do Brasil caíram 3%. Porém, eu vendi a Pets em R$4,50. Está lá no vídeo. Vamos ver quanto que está a Pets hoje, inclusive, ó. R$3,75. Então se eu pegar, ó, no mês para cá, ó. R$4,52, R$4,50 aqui, ó. Eu teria perdido 16, quase 17% de Pets se eu tivesse mantido a Pets na carteira, né, nesse período. Enquanto que o Banco do Brasil também caiu. Mas caiu apenas 3%, né. Banco do Brasil é uma empresa muito maior, então ela vai sofrer menos oscilação. É natural que isso aconteça. Então, no fundo, acabou sendo, sim, um bom negócio. Eu estou feliz com a minha decisão. Pessoal, aqui na minha conta corrente do Nubank eu estou com R$60.000,20 para poder investir. Porém, tem R$700 travado aqui no Nubank, ó. Vamos clicar aqui, ó. Conta no Invest. R$710 aqui que não foram automaticamente para a minha conta. Esse dinheiro aqui, se você ver no extrato, olha lá, ó. Eu recebi dividendos aqui da Leve 3, da Vivara, até da Pets que eu estava com as ações da época ainda, ó. XPML 11. Recebi uns dividendos aqui que eu não recebi lá na conta corrente do Nubank. E aí, eu entrei no chat para perguntar para eles o que eu fiz, né? Por que aconteceu isso? Por que o dinheiro ficou travado aqui na Nubank? Segundo eles, é um erro. É um bug ainda. Esse dinheiro deveria ter ido automaticamente. Não foi. Porém, eles estão consertando e arrumando para que no futuro todos os dividendos cheguem direto no aplicativo do Nubank. Como não chegou ainda, eu vou ter que resgatar. Eu vou ter que vir aqui, ó. Conta no Invest. E retirada. Colocar aqui, ó. Banco do Brasil. Colocar o valor do saldo total aqui, ó. R$710,38. E clicar aqui para eles resgatarem. Solicitação de retirada feita com sucesso. E aí, esse dinheiro vai lá para a minha conta do Itaú. Prontinho, galera. Coloquei aqui os R$700,00 agora aqui no aplicativo do Nubank também. E agora, a gente vai às compras do mês. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a estratégia aqui da minha rodela, né? Ela já pega aqui quanto eu tenho de investimento em cada uma das ações e vai pegar os R$30,000 e vai automaticamente aqui, ó. distribuir entre esses ativos, né? A única mudança que eu vou fazer é a BDR. Eu não vou querer investir nas R$15,00. Eu vou investir só nas R$10,00 BDR. Por ser um valor menor aqui, né? Esse mês. Nas BDRs, a gente vai colocar nas R$10,00. E agora, vamos lá, gente. É fácil, né? É só a gente ir às compras agora. Então, clica no cifrãozinho. Vamos na bolsa de valores ali. Vamos clicar em Investir. E PRil3, que é o código da PetroRil. Comprar. Você vê que ela caiu, inclusive, né? Resumo de hoje caiu 1,27%. Então, vamos comprar mais barato ainda. Coisa boa. R$2.490,00. Agora, é a parte chata que a gente tem que ficar aqui chutando o valor a ser investido, né? Então, olha lá. 50, 55, 60 ações aqui. Certinho. É o quanto eu quero. Taxa da bolsa. Taxa de corretagem no Dumbank. R$0,00. Então, você vê que está com taxa zero, tá, pessoal? Essa taxa da bolsa já existia na Nu Invest. Reserva para execução, R$4,53. Essa reserva, eles devolvem caso o preço oscilhe ali para baixo, né? E para cima, eles vão devolver para a gente. Vamos ver aqui, ó. Acompanhar andamento. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Compra PetroRil. Ele comprou só R$59,00, né? Sendo que eu botei R$60,00. Mas, enfim. Valor devolvido para a conta R$4,77. Valor gasto, R$2.425,00. Beleza. Era o que a gente queria. Está tudo certo. BBSE3. Então, Banco do Brasil Seguridade. Eu vou fazer isso para todas as ações, né? Eu não vou ficar aqui te mostrando passo a passo de tudo, pessoal. Só que uma coisa que eu acho legal te mostrar é sobre o Fiagro. Olha lá. A gente vai botar R$3,000,00 aproximadamente, no KNCA e no Vegia. E muita gente estava me perguntando e preocupado sobre o Vegia em relação ao que aconteceu, a tragédia, né? Ao terror que o pessoal do Rio Grande do Sul viveu nas últimas semanas. E se o Vegia tinha sido afetado e tudo mais. Olha lá, pessoal. O Vegia11, ele colocou aqui, ó. Comentários do gestor sobre as inundações no Rio Grande do Sul. Tá certo? Olha só. Em relação aos ativos do portfólio com exposição no Estado, a maior parte da colheita de soja da região afetada já tinha sido realizada. Portanto, 80% foi realizado até o dia 12 do 5. Então, o prejuízo seria, entre aspas, baixo, né? O problema, na verdade, estão nas colheitas futuras. Então, isso pode impactar, sim, o dividendo futuro de uma parte. E também eles falam aqui da logística de escoamento da produção. Porque não tem estrada, né? Eles precisam reconstruir as estradas por conta disso. O último pagamento, aqui no mês de maio, foi de 10 centavos. Então, a gente vê que caiu de 11 para 10 centavos. Porém, jogando isso aqui na nossa calculadora de preço teto, né? Num yield aí de 12% ao ano, o FII, o Vegia11, poderia estar custando 10 reais. Hoje, a cotação dele, né? Vamos ver aqui, ó. Vegia11 está em 7 reais e 89, né? Então, você vê que caiu aí, realmente, no último mês, devido às tragédias. Caiu mais 3%. Já vinha caindo, né? Ele chegou ali no topo dele de 9 reais e 10 centavos. Porém, pela nossa calculadora de preço teto, com esse dividendo aqui para um dividend yield de 12%, a gente estaria pagando até 10 reais nele. Se o dividendo cair aqui para 8 centavos, caso as tragédias impactem aí do Rio Grande do Sul os dividendos, o preço teto seria de 8 reais. Então, ele ainda está dentro da minha margem, por isso que eu vou continuar comprando o Vegia, né? Quem sabe, aproveitando esse preço, no futuro, se ele voltar a pagar bem, provavelmente a gente vai ter um ganho aí de dividend yield. Pessoal, então é isso. Eu vou executar aqui todas as ordens da minha carteira. Depois me fala o que você está achando aqui dessa série, se está te ajudando a investir, se essas decisões aqui que eu estou tomando estão te ajudando, comenta aí embaixo e vamos seguindo procurando o nome dessa série, tá? Eu ainda não decidi, se você tiver uma sugestão, comenta aí embaixo. Espero que você se inscreva no canal para acompanhar mais e mais os vídeos da Cara da Riqueza. Faço com muito empenho aqui para você. E eu vou deixar aqui o vídeo para você assistir da nossa série começando com 200 reais. Eu faço a mesma coisa, porém, eu invisto apenas 200 reais por mês. Um valor mais acessível para a maior parte dos brasileiros, já que a ideia é ajudar você a investir no mundo real, né? Com valores práticos aí também. Então, vai lá para a nossa série começando com 200. Te vejo lá e até o próximo vídeo. Falou!